Tititi, capítulo 41. Edgar e Marcela entram em sua residência e ficam surpresos quando vêem Luisa. Armandinha desiste de dar o colar para Desirê quando fica sabendo que a modelo fará um trabalho para um comercial de Langeí. Lute nota a hostilidade entre Eric Lênis e Valquíria. Doutor Eduardo oferece uma carona para Julinho. Camila surge para jantar com Edgar. Susana fala para Eric Lênis que Vitor Valentim é outra pessoa e deixa o ex-marido com ciúmes. Valquíria fala mal de Eric Lênis sem ter noção que ele é o pai de Lute. Bruna fala com Julinho a respeito de Eduardo. Clotilde fala para Jacques que concorda em voltar a trabalhar no ateliê. Rosário vê Clotilde se aproximar de Jaqueline e acha muito esquisito. Luisa avança com o automóvel em direção a Marcela. Luisa freia o veículo bruscamente. Isso deixa Marcela apavorada. Eric Lênis pede para Lute ir ao casamento de Camila. Adriano fala para Jacques que Susana entrevistou o Vitor Valentim. Bruna encontra Marcela na loja após o acidente. Edgar suspeita que Luisa tentou atingir Marcela de propósito. Gabriela fica sem reação quando vê Lute com Valquíria. Logo em seguida, Fabiano a conforta. Desiré fala para a mãe que fez uma campanha de lingerie e Stephanie ouve. Jaqueline diz para Eric Lênis que Jacques e Susana irão se encontrar. Taísa convence Camila a fazer uma despedida de solteira e a leva para a discoteca. Marcela revela que está muito aflita com as ameaças de Luisa e Julinho a aconselha a procurar Edgar. Eric Lênis pega a chave do apartamento de Susana nos pertences de Lute. Valquíria chega a uma conclusão de que Lute é filho de Eric Lênis. Jaqueline leva Clotilde para uma discoteca e lá acabam encontrando Taísa e Camila. Ari Lênis se esconde no apartamento de Susana e aguarda Jacques aparecer. Clotilde registra em fotos Camila se divertindo com os dançarinos. Valquíria questiona Lute se Eric Lênis é o seu pai. Tom Henrique é o seu pai. Tchau. Tchau. Obrigado.